Pontal de Maracaípe em Porto de Galinhas em Pontal de Maracaípe 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 Porto de Galinhas Pontal de Maracaípe Pontal de Maracaípe Pontal de Maracaípe em Porto de Galinhas Pontal de Maracaípe 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 Praia de Porto de Galinhas Fui a Porto de Galinhas, Pernambuco Praia de Porto de Galinhas Praia de Porto de Galinhas Por aqui que começam as piscinas naturais aqui E muita gente mesmo Praia de Porto de Galinhas Hoje é domingo Tá bem lotado Hoje é domingo, tá bem cheio aqui Tchau Tchau